Música Companhia Salimago Hatamadet Reazente Laboratório Laos Aymoroc Mas que governo halo a adjudicação direita para a Companhia Salimago o orçamento toconen atusos aymoroc Mas que realidade companhia Salimago Hatamadet Reazente Laboratório Laos Aymoroc Tambane Hospital Nacional Referral Referência Centro no Posto Saúde Siria Iarailaran Continua a enfrentar problema falta aymoroc Presidente Equipe Verificação e Ministério de Saúde informa Salimago Hatamadet Reazente Laboratório Maibé Laos Aymoroc O orçamento em horcamento morado comSide laboratório Laos Aymoroc Música Saúde Atau Ago Ago Ano O problema em Morrox foi uma polêmica e a comunidade não levou o paciente O problema em Morrox foi uma polêmica e a comunidade não levou o paciente O problema em Morrox foi uma polêmica e a comunidade